Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre o ácido acetil salicílico, mais conhecido pelo seu nome comercial, a aspirina. No vídeo vai ser desenvolvido o mecanismo de ação, as indicações, as contraindicações e seu uso na prevenção de algumas patologias. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos e para seguir as séries de vídeos que eu venho desenvolvendo. Então, basicamente, o ácido acetil salicílico é um anti-inflamatório não esteroidal. Ele tem a função dele antiagregante plaquetária. Na prevenção, como que ele atua? Como ele inibe a ciclooxigenases, a COX-1 e a COX-2, ele diminui um lipídio que chama tromboxano. Quando eu diminuo esse lipídio, eu diminuo a agregação plaquetária, uma vez que o tromboxano favorece a agregação plaquetária. Sendo assim, eu tenho menos formação de coágulo. As indicações dele são várias indicações. Então, você tem o seu uso para dor de lévia moderada, pode utilizar em febre, em doenças inflamatórias, na prevenção de algumas patologias, como eu falei, ou prevenção primária ou secundária. Por exemplo, na prevenção de infarto em pacientes com alto risco, na prevenção de um infarto secundário em pacientes que já infartaram, no uso para a prevenção de pré-eclâmpsia, que é uma doença grave ingestante. Alguns efeitos colaterais podem ser atribuídos ao ácido acetil salicílico. Então, algumas alterações sanguíneas. É totalmente contraindicado em suspeita de dengue. Se você tem úlcera péptica ativa ou qualquer tipo de doença erosiva gástrica, se deve contraindicar o uso, uma vez que você tem essa atuação dele na mucosa gástrica, que pode piorar essas doenças. A dosagem analgésica dele, quando você utiliza ele com intuito analgésico, geralmente se faz o uso de 325mg a 600mg a cada 4 a 6 horas. Lembra que não deve se passar de 4g dia. Quando eu faço o uso para anti-inflamatório, então de 2,4 a 3,6g dia, isso você vai dividir durante o dia. E na prevenção, quando você usa o AS com caráter preventivo, ali na cardiologia, na neurologia, geralmente de 75 a 100mg dia. Lembrando que os estudos mostram que de 80 a 200mg, basicamente os efeitos são os mesmos. Inclusive os colaterais são os mesmos. Recomenda-se usar ali, principalmente para pessoas que têm problemas estomacais junto com a comida. Você utiliza ali com 250ml de água, mais ou menos, para ter uma boa aceitabilidade. Em relação à prevenção, você tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Comunidade Europeia de Cardiologia, ela recomenda o uso apenas em situações secundárias do ponto de vista cardiológico. Ou seja, a pessoa já teve um evento cardíaco, e para a prevenção de um segundo evento, ela utiliza. Então ele infartou, depois do infarto ele utiliza o ácido acetil salicílico. Já a sociedade americana preconiza de modo diferente a utilização como prevenção primária. Ou seja, os pacientes que já têm um alto risco, então ele já tem diabetes, já tem uma idade avançada, ele tem um alto risco potencial de infartar, já faz a utilização para a prevenção primária. Usa de modo profilático. Para terminar, eu queria falar de um estudo interessante que acabou ocorrendo aqui na USP Ribeirão Preto, em relação ao uso na prevenção do AVC. Como eu falei, como ele tem uma atuação antiagregante plaquetária e inibe a formação de coágulo, nós sabemos que um dos modos de você ter um AVC isquêmico é a formação de um coágulo, obstruir aquela determinada artéria e não vai sangue para aquela região. Foi demonstrado em um estudo que o uso de AS a cada 3 dias já tem uma eficácia na prevenção do AVC. Você já reduz significativamente os eventos de acidente vascular cerebral. Então é uma droga, quando bem indicada na prevenção, ela tem uma eficácia, inclusive para alguns cânceres, inclusive hoje ela é utilizada para alguns quadros inflamatórios, mesmo doenças mentais que têm um caráter inflamatório, mas são coisas menos conclusivas. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. Ela tem essas indicações. Ela é um antiinflamatório não esteroidal, antiagregante plaquetário, tem que tomar cuidado em pacientes que têm alterações sanguíneas e pacientes que têm alteração de mucosa gástrica e as dosagens variam se ela é utilizada terapêutica ou profilática. Tudo bem? Até a próxima!